Bom, Lívia tá pensativa. E olha, tá pensativa. Mas fácil. O que me deixa mais pensativa é, tipo assim, como que não consegue compreender, por exemplo. Eu tive que compreender quando ela fez uma escolha, que se fosse alguém que eu escolher, seria a gente. Eu entendo isso. Eu não vi minha cara pra Lívia quando houve essa escolha. Mas, claro, papai tá muito feliz de você passar seu aniversário aqui. Mas, olha, se não fosse esse sorteio aí do... Foi quem que sorteou o Breno, né? A gente ia. Por quê? Porra, não tenho dúvida. A Jéssica botou em você. Ela poderia votar em você. Se a Paula tivesse votado a primeira, um certinho. Ela tinha votado em vocês? Não sei, eu acho. Eu queria conversar com você. Eu percebi que você não aceitou bem a questão da minha escolha. Eu entendi. Não, mas é porque eu não... Paula, eu preciso. Você nem tá olhando na minha cara. Então, tipo, isso não é entender. Não, eu entendi. Eu entendi seus motivos. Mas é porque, assim, eu não... Eu não tenho só você e a Gleice de amiga aqui. Eu tenho você, a Gleice e a Jéssica. E eu tenho o mesmo nível de amizade com vocês três. Então, a minha escolha aqui, no meu voto, não é uma escolha de quem é menos minha amiga. Não é isso. Não, mas eu não acho que é isso. Mas isso você já falou ontem. Então, é uma escolha simplesmente de jogo. Não é isso que me incomoda. Então, é o quê? Acho que você pode fazer a escolha que você quiser. Eu só não entendo, porque a gente teve um milhão de conversas que você me falou várias coisas que eu não consigo entender. Se você vira pra mim e você fala, eu espero que a gente chegue na final junta. Eu tô aqui por você, você tá aqui por mim, a gente tá junto e tal, até a final. E você vota. Isso não quer dizer que eu não... Eu entendi que você não queria, talvez, votar na Jéssica, talvez, pra não magoá-la e tal. Não sei se você não votou nela, porque você já viu que ela ia mesmo de qualquer jeito ou qualquer coisa. Também, foi um dos motivos. Não tinha necessidade ali. É, mas não... Só tinha você pra votar. Você não ia se votar. O máximo que você podia fazer era votar em mim. É, mas eu não faria isso. Mas você não votou em mim, porque não teve a necessidade. Se tivesse só eu e a Gleice, você votaria. Não ia ter como. Se a Jéssica sair, o caso é líder, vota no Breno, tá? Eu podia muito bem votar na Gleice. Você não ia votar na Gleice. Como é que você ia votar na Gleice se você falou que tem preferência entre ela e eu pra ela ganhar o programa? Eu não mudei a minha opção das pessoas que eu tenho aqui. Eu não mudei. É porque você ainda não foi colocada numa berlinda pra fazer uma escolha. Porque é uma situação constrangedora fazer esse voto. A minha desculpa que eu vou te pedir é se eu te magoei como amiga. Mas com relação a jogo, eu não tinha outra saída. Se te surpreende eu ter ficado chateada pela sua escolha e tal, me surpreendeu você ter feito isso? Não, não me surpreende. Me surpreendeu você ter feito sua escolha. Se eu chegar encurrada numa situação... Mas se eu votasse na Gleice, ela também ia ficar chateada. Se eu votasse na Gleice, ela também ia ficar chateada. Tudo bem que eu ia fazer. E aí, se você escolher votar em mim. Tudo bem que eu ia fazer. Mas eu escolhi votar em você não porque eu prefiro que você fique chateada. Olha onde você tá levando a coisa. Não tô, amiga. Eu vou até, não vou te falar. Eu vou te fazer uma escolha de novo. Vixe Maria, a conversa ali tá extensa. O problema de tudo pra mim é o que o Diego falava. Desde o princípio, é dois pesos, duas medidas. É hipocrisia, né? E não tem maturidade pra entender as coisas. Isso me deixa, tipo, assim, ó... Pô, duas pessoas assim vão, estão indo pra final ou, tipo, estão indo... É, não, às vezes não conseguem entender a proximidade da cola com você. Isso. Tipo assim, agora eles têm a proximidade com todo mundo. Todo mundo tem que aceitar isso. Isso. Quando você falou pra mim várias coisas que misturam amizade e jogo, pra mim você ia ter um posicionamento. Eu sempre separei jogo de pessoal. Eu não consigo. Eu já falei pra Paula isso, eu não consigo separar mesmo. Posso estar até errada. Vai dar isso aí, ó, atrito. Entendeu? E houve uma promessa? Que era nós três até o fim, então... Isso, então. Como é que pode mudar assim de uma hora pra outra, então? Eu não posso ser hipócrita e falar pra você, ah, não, de boa. Mas isso eu já entendi. Eu achava que você ia ter um posicionamento X e aí você teve um hip, mas eu vou continuar achando que você... Não. Não, tudo bem. Não, mas aí eu entendo. Então tá tranquilo, porque o jogo é assim mesmo. A gente fica bravo com o amigo no jogo. Isso aí, eu tô mais tranquila. É isso aí, eu tô mais tranquilo. É isso aí.